Fala, galera. Beleza? Miserável na área e hoje eu tenho uma informação importantíssima para vocês. Na verdade, é uma ótima notícia. Vocês lembram daquela confusão que deu com o PicPay, com o Nubank? Que o Nubank, o PicPay, estava roubando o auxílio emergencial, que transferia o dinheiro, o dinheiro não caía, deu maior confusão. Subiram até tag lá no Twitter. Enfim, o PicPay deu a volta por cima, assim como o Nubank. Mas hoje, em específico, eu vou falar do PicPay. Hoje, nesse vídeo, não vai ter vinheta. Nós vamos direto ao assunto. Vamos lá. O PicPay deu a volta por cima e está antecipando o seu auxílio emergencial no mesmo dia. É isso mesmo. Você fez antecipação via cartão de débito virtual. Em poucos segundos, os seus 600 ou 1.200 já vai estar lá na sua conta no PicPay. E você fazendo a antecipação antes das 5 da tarde, dependendo do horário. É claro, tem que ser antes das 5, porque só dá para fazer TED na maioria das instituições financeiras até 5 da tarde. Segura aí, que eu vou te mostrar já já como é fácil. Eu vou mostrar alguns splints que me mandaram. Eu tenho pessoas próximas a mim também, que eu pedi para fazer o teste. E realmente está acontecendo. Você não precisa mais esperar o calendário maluco do Ministério da Cidadania, que vai te pagar daqui a dois meses. Tá ok? Segura aí nesse vídeo, que nós vamos falar disso já já. Bom, como vocês sabem, seguindo o nosso calendário, o calendário do Ministério da Cidadania, do ciclo 1, amanhã vão estar recebendo os nascidos em abril. É isso mesmo. Se você nasceu em abril, Felizardo, chegou a sua vez de receber. Mas o maior problema aí é que você não vai poder sacar segundo o calendário de pagamento. Se você nasceu em abril, só vai ter o saque ou transferência liberado no dia 8 de agosto. E é aí que entra esse vídeo de grande importância para você. Porque eu vou te mostrar que você vai poder fazer um cadastro no PicPay, fazer a transferência do seu benefício para o PicPay em questões de segundos, e depois transferir para qualquer conta. É isso mesmo. Você vai transferir para qualquer conta bancária de qualquer banco, e vai receber no mesmo dia, em questões de minutos. o PicPay está fazendo a transferência. Antes, quem estava fazendo pelo PicPay, a recomendação que eu estava dando era o seguinte. Você vai receber no dia seguinte. Apesar do PicPay pedir 2, 3 dias, ele estava depositando no dia seguinte, após a transferência. E com toda aquela repercussão que deu, o PicPay mudou a estratégia, digamos assim. E para te dar o acesso ao seu dinheiro mais rápido, que é o que justamente, o que a Caixa Econômica Federal era para estar fazendo, né? Colocou o dinheiro lá, você faz o que quiser com ele, né? Mas aí vem essa desculpinha, questões aí da aglomeração. Então a gente criou esse calendário maluco aí, que no caso não foi a Caixa, né? Esse calendário é criado pelo Ministério da Cidadania, né? E a Caixa acaba se neutralizando dessa questão aí, informando que ela só faz os pagamentos. Vale lembrar também que, a partir de sábado, está liberado a transferência e saque em espécie para nascidos em fevereiro e março. Então sábado nós teremos mais de 7 milhões de beneficiários que vão estar liberados para fazer o saque ou a transferência dos recursos. Vale lembrar, é claro, que a maioria dessas pessoas já fez a antecipação para uma conta digital. Vale lembrar que o PSB está com a ação ainda em andamento no Supremo Tribunal Federal. E talvez, talvez nós teremos uma posição ainda essa semana. O PSB justamente está pedindo agilidade nesses pagamentos. Que a Caixa Econômica Federal faça o crédito e já libere logo o benefício para saque, visando que a maioria está optando pelo saque em espécie. Então vamos lá, se você nasceu em fevereiro ou em março, você já vai ter acesso ao saque ou transferência no próximo sábado, dia 1º de agosto. Então, de repente, se você não está com tanta urgência assim, dá para esperar praticamente mais 24, 48 horas e você já vai poder fazer esse procedimento lá no Caixa Tem. Agora, para quem vai receber amanhã e para quem irá receber os próximos pagamentos, lembrando que nós teremos um espaçamento aí de praticamente 6 dias. Os nascidos em abril vão receber amanhã, dia 31, porém os nascidos em maio só irão receber no dia 5 de agosto. Então é justamente para vocês que essa antecipação vai ajudar e muito. Basta que você tenha um cadastro no PicPay, vai fazer a transferência via cartão de débito virtual, em poucos segundos o valor já vai estar disponível na sua conta PicPay e você faz a transferência para uma conta de preferência de sua titularidade. Por que eu estou falando de sua titularidade? Pode ocorrer de você tentar transferir para um terceiro e o PicPay, por medidas de segurança, acabar pedindo algumas confirmações, envio de documentação, envio de selfie. Então aí torna-se um pouco complicado. Então é importantíssimo que você faça a transferência sempre para uma conta de sua titularidade. Lembrando que o PicPay não cobra absolutamente nada pela transferência. E o melhor, como eu falei, você vai receber no mesmo dia. Digamos que você é de abril, seu crédito cai lá no Caixa Tem amanhã. Você faz esse procedimento bem cedinho, logo no início da manhã. Você irá receber ainda amanhã, se você fizer pelo PicPay. Enquanto isso, vamos aguardar a decisão do Tribunal Superior Federal com relação à suspensão desse calendário por ciclo devido à distância entre os pagamentos. Para falar a verdade, eu dando aqui a minha opinião, quem nasceu de janeiro a maio ainda tem um espaço curto entre o crédito na conta poupança social digital e o calendário de saque e transferência. O problema é para quem nasceu de junho até dezembro. É aí, essa é a briga da maioria. Justamente porque quem nasceu em junho só vai poder sacar ou transferir em 22 de agosto. Quem nasceu em julho, em 27 de agosto. Quem nasceu em agosto, 1º de setembro. Quem nasceu em setembro, 5 de setembro. Quem nasceu em outubro e novembro, que vão receber junto. Quem nasceu em outubro e novembro, que vão poder efetuar o saque juntos, 12 de setembro. E o pior de todos, é claro, é os nascidos em dezembro, que só vão ter acesso ao saque e transferência em 17 de agosto. Essa é a briga do PSB. Ao que me parece, o que está rolando nos bastidores aí, é que os ministros estão a favor do PSB. Então, provavelmente, muito provavelmente, a Caixa Econômica Federal será obrigada a fazer a liberação desse saque com mais rapidez e agilidade. E é isso que o partido PSB está solicitando ao Supremo Tribunal Federal. Beleza, galera? Bom, e se você quiser e tiver afim, antes de sair, eu peço que você deixe aquele like, se inscreva no canal se você gostou do vídeo, se você gostou das informações, tem muito mais de onde veio essas. É só a gente aguardar que vai surgindo cada dia mais informações, principalmente quando a gente fala sobre o auxílio emergencial, que desde o início vem rolando muita confusão com relação a esse benefício emergencial. lembrando que o nosso canal não é focado no auxílio emergencial somente, nosso canal é focado em concessão de crédito. Então, se você tem o seu nome limpo, paga suas contas em dia e não consegue crédito na praça, eu tenho uma quantidade de vídeo absurda aqui no canal que vai te ajudar a conseguir facilmente um cartão de crédito. basta que você saiba o caminho. Se você ficou aqui nesse vídeo até o final, eu estou deixando dois vídeos aqui que vão te ajudar nessa jornada. Depois, basta você fazer uma pesquisa aqui no canal que você vai achar vários outros vídeos que também vão te ajudar, tá beleza? Você só precisa entender como funciona o sistema financeiro. Eu tenho aqui um depoimento de um inscrito aqui do canal que vai te mostrar como foi fácil pra ele conseguir tantos cartões de crédito com score baixo apenas assistindo aos meus vídeos. Segura aí! Fala, galera. Tudo bem? Meu nome é Gabriel. Queria estar deixando aqui meu depoimento em relação ao canal 3PorAi. Realmente funciona as dicas do Carlos. Eu segui as dicas dele. Se conseguir alguns cartões aqui, vou estar mostrando pra vocês. Mas eu já sou inscrito no canal dele desde o ano passado. Se não me engano, desde junho, julho. Eu venho acompanhando o trabalho dele no YouTube. E realmente funcionou. Cartão credit card black, eu consegui. Minha pontuação de 305. Pontuação baixa. Realmente não tem nada a ver. O que ele sempre diz, pontuação do Serasa Score não tem nada a ver. Você tendo uma boa relação com o banco. Olha aí, pessoal. Meus cartões aí que consegui. Com a pontuação de 305. Pontuação baixa, consegui o credit card black. Crédito Card Zero, Banco Pan, Nubank, Ourocard Empreendedor. Todos esses cartões aqui. O black tem R$8.000 de limite. Realmente funciona. Tá, gente? Realmente funciona. Se inscrevam no canal e sigam ele lá. Vai valer a pena. Um forte abraço a todos. Tá, gente? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.